E agora nós vamos conversar com a nossa psicóloga, a Cíntia, ok? Tudo bem, Cíntia? Com você? Tudo ótimo. Ela vem falar dos perrengues da vida. Você já ouviu falar de perrengue? Eu já ouvi muito. Então, se você não sabe, você vai ficar sabendo a partir de agora com a nossa psicóloga, a Cíntia. Mais uma vez, boa noite. Obrigada pelo seu convite, novamente por estar retornando aqui. E vamos lá falar sobre o nosso assunto de hoje. É o superrengue. E vamos começar por onde? Então, a temática de hoje é a resiliência. Porque, assim, de épocas em épocas sempre tem alguns termos que são muito falados. E a resiliência é um termo que a gente ouve falar muito. Então, assim, resiliência é uma palavra meio complicada. De onde que ela veio, será? Então, a resiliência, ela significa a capacidade que a gente tem de superar os problemas, os traumas da vida, os perrengues, assim, simplificando. Mas a psicologia se apropriou desse termo da física. A resiliência é uma palavra que vem do latim, que significava o quê? Quando um objeto, ele tinha a capacidade de se deformar e voltar ao seu estado normal, natural. Ele passava por um choque, mas ele depois voltava ao seu estado natural. Por isso que a psicologia se apropriou desse termo da física, que é a resiliência. Então, o que acontece? Tem materiais que são mais ou menos resilientes. E as pessoas também são mais ou menos resilientes. Agora, em que situação, por exemplo, que elas são mais? Que é o mais difícil de poder sair da situação, compreender o que está acontecendo? Porque, assim, tem pessoas, depende da personalidade, da estrutura, da personalidade. De cada uma, porque ninguém é igual a ninguém. Sim. E o que acontece? A gente não vê que tem pessoas que passam por traumas terríveis, que a gente fala assim, nossa, se fosse eu nesse caso, eu já não superaria jamais? E tem pessoas que uma coisinha já se desmorona. Então, depende muito da estrutura psíquica de cada indivíduo. Só que, assim, o que é mais interessante é o quê? Que essa capacidade da resiliência, todos nós podemos desenvolver. Não é uma capacidade que já nasce comigo. Eu posso, não é uma capacidade inata. Ela é uma capacidade que eu posso desenvolver ao longo da minha vida. Isso que é o mais importante. Vai juntando os traumas. Mas é a questão que eu posso dar a volta por cima. Eu tenho, nós, seres humanos, temos essa capacidade. Só que a gente precisa desenvolver. Quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo, que a minha filha faleceu, meu pai depois já faleceu a minha filha também, eu ouvi muito, Tamires, você é forte. Porque se fosse eu, sério, eu tinha morrido junto. E não sei o quê. Eu ouvi tanto, ouvi tanto isso. Mas Deus dá uma força pra gente também, que você não sabe de onde que vem tudo. Pra você continuar de pé no sofrimento. No sofrimento. Mas você está ali, você está trabalhando. Eu procurei trabalhar. Eu procurei fazer meu trabalho do jeito que dava, mas eu não parei. E ouvi muito isso. É, você é um exemplo de uma pessoa resiliente. Tá aí um exemplo. Que você conseguiu superar isso, continuar a sua vida. Não é nada fácil. Nós sabemos que é muito difícil. Principalmente a mãe, né? Principalmente a perca de um filho. Sim, com certeza. Mas aí você, o que você conseguiu visualizar? Que no trabalho, você conseguiria estar preenchendo e estar dando continuidade à sua vida. Porque assim a sua vida não podia parar. Então você conseguiu, na perspectiva do trabalho, continuar dando seguimento à sua vida. E nós temos que ser assim. Sim. Tem que fazer um esforço. Muito. Porque se você não fizer um esforço para você continuar, você vai ficar só na cama. Você vai... Deixa que o mundo desmorone. Você não está nem aí. Muita gente fica nessa situação. Sim. E é preciso ter essa motivação interna, né? Para que não fique na cama, para que não adoeça. Claro que nós precisamos sentir os nossos sentimentos. Eu não estou dizendo aqui não, que a gente tem que ser forte o tempo todo, não. Porque ninguém vai ser. Só que nós precisamos ter essa mentalidade. Que a vida não pode parar. Tudo bem. Hoje eu não estou legal. Tranquilo. Mas amanhã eu tenho que saber que é outro dia e que eu preciso levantar da cama. Que eu não posso me entregar. A vida precisa seguir em frente. Agora tem muitas situações também que as pessoas entram numa depressão profunda. É triste, é triste de ver. Só que daí também, ao mesmo tempo, você para para pensar assim, né? Assim, puxa vida. Ela tem razão de estar assim. Uma grande perca. Sem o trabalho. Por que que acontece? O que aconteceu comigo? Eu tenho um trabalho e eu tenho que executar. Todos os dias meu trabalho tem que chegar na tua casa. Né? E você não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Eu tenho que levar meu trabalho para vocês. As minhas entrevistas importantes. Para que vocês possam se encontrar também, de uma certa forma, na nossa matéria. Né? Porque tem uma pessoa que fala assim, ó, mas é bem isso. Eu acompanhando, né, pela internet o programa. E as mulheres falam assim, meu Deus, é o meu caso. Então, elas vão se identificando. Então, feliz daquele que tem um trabalho. E feliz daquele que, às vezes, não tem um substituto. Você se obriga a estar ali. Porque se você tiver um substituto, você vai largar tudo para ele. Tudo. E você fica lá. Sabe lá, Deus, quando que você volta ativa de novo. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas tem que batalhar para continuar. Porque a vida continua. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível. É possível. Você está dizendo que você é um exemplo. Está dando um exemplo de como você fez. É porque se você não... Se você não... Não colocar seus pés bem no chão. Agora, tem uma situação também, gente, que eu acho primordial. É Deus. Se pegar, se apegar mesmo com Deus. Conversar com Ele, como nós estamos conversando aqui. Eu converso muito. Eu sempre falo que eu converso muito com Deus. Não importa onde e o horário também. Mas eu converso muito com Ele. E Ele te dá forças. Fala com Ele. Peça para Ele. Ele não vai te negar nada. Sim. Como eu disse na outra vez que eu vim, né? Sobre a questão da espiritualidade. Lembra que eu falei sobre... Isso é primordial. Sim. Da mesma forma que nós temos essa vida material, nós também precisamos ter uma vida espiritual. Alimentar. Cultivar ela. Alimentar ela. Está bem alimentada. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, nós também temos que alimentar o nosso espírito. É verdade. Agora, você como psicóloga, você atende muito pessoas assim? Sim. É o que mais tem. Os traumas da vida. Sim. Até eu sempre falo assim, ainda falo para os pacientes, o problema, aquela frase que fala assim, o problema não é tropeçar. Porque todos nós vamos tropeçar, estamos sujeitos a tropeçar todos os dias. O problema é eu me apegar à pedra. E ficar arrastando essa pedra, ficar me colocando no papel de vítima. Então, é essa questão primordial. Eu posso tropeçar, mas eu tenho que levantar, como diz aquela música, sacode. a poeira e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Não, não estou dizendo em nenhum momento, gente, que é fácil, né? Não é fácil. Não é. Só que nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. E todo dia, se alimentar disso. Que eu vou ser capaz, que eu vou superar, diante de qualquer problema, de qualquer trauma. Que se eu não confiar em mim, que eu sou capaz de superar, quem vai acreditar? Então, a primeira pessoa... Claro que também a questão, assim, de como desenvolver a resiliência, eu acho muito interessante de estar falando, são os relacionamentos. Que quando nós estamos com problemas, tem várias pessoas que fazem o quê? Se isolam. Se isolam do mundo, se isolam da família, dos familiares, dos amigos. E não, tem que ser o contrário. Porque sempre tem alguém para ajudar a gente. Sempre. Então, assim, não vamos nos afastar de quem gosta da gente. Então, nutrir relacionamentos saudáveis faz parte da capacidade de desenvolver a resiliência. Então, isso é uma coisa primordial. Outra coisa que você comentou, que eu achei interessante, foi a questão de você falar do seu trabalho. Então, o seu trabalho está relacionado o quê? Ao seu propósito de vida. Então, assim, nós temos que nos perguntar, qual que é o nosso propósito de vida? Qual o seu propósito de vida? Qual o meu propósito de vida? Por quê? Porque eu, sabendo do meu propósito de vida, eu posso lutar. Eu posso saber onde eu quero chegar. E isso faz o quê? Que eu me inspire, que eu me motive a alcançar aquilo que eu quero para a minha vida. E é verdade, porque antes do fato acontecer, você estava ali a mil. Eu vou realizar meu sonho, eu vou chegar onde quero. De repente acontece, daí ficou aquele muro enorme, né? Daquilo que você estava fazendo com o que está acontecendo agora. Mas não deixa que isso morra, não. Dá um jeito. Continue, continue. Sempre se apegue muito com Deus. Agora, também tem pessoas que te enterram, viu? Sim. Chega para você, coitada, mas você está acabada. É outra coisa que eu ia falar. Ia falar assim, ó. A gente não pode dar ouvidos muito às pessoas. Porque, assim, tem muita gente para desestimular. Tem poucos para estimular. Eu falo sim. Para desestimular, tem vários. Até tem uma lenda. Vocês devem conhecer. Muitos devem conhecer aquela lenda do sapinho. Os sapos iam participar de uma competição. Aí, o que aconteceu? Aí, juntou um monte de gente e eles tinham que escalar uma torre. Aí, nessa de escalar a torre, estava muito difícil. E os sapos foram ficando pelo caminho, porque eles iam subindo, iam caindo, iam caindo, iam desistindo. E as pessoas que foram lá para assistir a tal da escalada na torre, não, você não vai conseguir, desiste, desiste. Aí, eles foram desistindo realmente, com essas palavras maravilhosas, foram desistindo. Só que um sapo conseguiu atingir o topo da torre. Aí, foram questionar por que o sapo conseguiu. Não deu ouvido. Ele foi. Ele foi, mas ele foi, porque ele era surdo. Então, ele não ouviu aquelas palavras que não estimulavam em nada. Aí, ele conseguiu chegar no topo. Então, você tem que se passar por surdo. Muitas vezes, a gente precisa, e isso também é muito importante, filtrar o que as pessoas falam. Porque, se você sabe da sua capacidade, nenhuma pessoa pode te impedir de conseguir aquilo que você quer. Só que, primeiro, eu tenho que confiar em mim, né? Acreditar em mim. Como você acreditou em você, e você superou, e você está aí. Então, é isso que a gente precisa fazer. É, porque tem muitas pessoas que, às vezes, ela não vem para te levantar. Ela vem para te enterrar, de vez, né? Então, tem que cuidar muito com essas pessoas. Cuide, cuide, cuide. Não é que você tem um amigo só, mas ele sendo positivo, ótimo. Porque, às vezes, se você se encontra com algum problema, você já vai ligar e falar assim, nossa, hoje aconteceu esse fato comigo. Vem aqui em casa, vem aqui tomar um café comigo, para mim poder conversar com você. Melhor coisa que tem. Aquela pessoa de confiança. Isso. Porque a gente tem sempre aquelas pessoas que a gente pode confiar. Então, é muito importante isso. Por isso que eu falei de não se isolar. De pedir ajuda. E é uma coisa também muito importante, que eu quero deixar claro também. Não está se sentindo bem, está passando por alguma tempestade, peça ajuda para alguém. Que a pessoa, ela vai te encaminhar, vai te ouvir. Então, peça ajuda. Não guarde para você. Esse é muito importante. Porque tem gente que acha que, por exemplo, a gente sempre defende, como eu sou psicóloga, eu sempre falo, a saúde mental é muito, tanto importante quanto a saúde física. Porque a gente se preocupa muito com o físico, com as dores, quando aparece uma dor aqui, uma dor ali. Mas e a nossa saúde mental? Onde que fica? Então, assim, nós precisamos nos ouvir, nós precisamos se atentar a isso. Igual, falar também da questão assim, que nós vivemos numa correria, para lá, para cá, e no celular. E assim, e que hora que eu paro? Eu preciso me escutar, eu preciso parar, eu preciso ficar quieta e me escutar. Deixar o mundo lá fora, o mundo externo e escutar o meu mundo interno. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem. E é um exercício muito importante que a gente precisa estar fazendo também. Nessa questão de desenvolver essa capacidade da resiliência. Viu, gente? Então, a Cintia falou disso tudo, e agora você vai refletir sobre o assunto. Tá? E eu desejo que você saia da situação, porque não é fácil como nós falamos. Você acha que nós estamos aqui falando, não é fácil, é fácil, é fácil. Não. A minha filha faleceu faz dois anos. Mas dói muito ainda. Muito. E claro que isso nunca vai passar. E isso vai me acompanhar sempre. Qualquer coisa que você esteja fazendo no dia, você lembra. Você lembra da pessoa. Né? E assim vai. Então você não pode se entregar. Você tem que ser forte. E sempre quando vem à sua cabeça tudo o que aconteceu, já procura conversar com Deus também. Ele te fortalece. Ele vai te fortalecendo. E às vezes vai passar o dia e você não lembra. Mas depois, outro dia você está lembrando. Daí, o terceiro dia você está chorando muito. Mas, seja forte. É a única coisa que eu posso te falar. É superação, né? É superar aquilo. Totalmente a gente não supera, né? Porque é uma coisa que vai te acompanhar sempre. Sim. E tem dias que você vai estar melhor. E outro dia é pior. Pior, faz parte da nossa natureza humana. E é bem assim mesmo. Até eu acho muito interessante, uma frase que eu gosto muito. Uma frase não, uma mensagem do Chico Xavier. Que ele fala assim que tinha um sábio que ele dormia no quarto dele, tinha uma placa escrito assim, isso também passa. Aí ele pegou e a pessoa foi lá e questionou o porquê dele ter uma placa no quarto com essa frase. Daí ele falou assim, sabe por que eu tenho essa placa? Porque eu olho pra ela todos os dias e penso. Isso é, eu estou passando momentos difíceis e esses momentos vão passar. Vai ter os momentos bons, maravilhosos. Eles também vão passar. Então ele falou assim, essa placa era pra mim nunca me esquecer que qualquer momento que eu estivesse vivenciando da minha vida, ele ia passar. Que nada é eterno, nada dura pra sempre, os problemas não duram pra sempre, as coisas boas também não. O que fica é o aprendizado daquilo que eu vivi. E é isso que a gente tem que carregar pra gente. É isso mesmo. Fique à vontade, deixa o recado pro pessoal. E deixa também o Instagram. Então gente, eu queria deixar pra vocês isso, que nós precisamos muito acreditar nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades. Estar aí adotando hábitos saudáveis pra gente continuar aí lutando firmes e fortes. Na questão, que eu esqueci de falar, da atividade física. Ah sim. Que é muito importante. Faz muito bem. Atividade física. Ler é um hábito, assim, que eu acho maravilhoso. Eu sei que muita gente não gosta. Não vai ler nada triste. É. Algo bem interessante. Até, de preferência às vezes uma comédia, depende da situação. Sim, vamos ler coisas agradáveis. Coisas que dão prazer também, seja qualquer coisa que você goste de ler. Meditar é uma coisa muito interessante. Essa questão de silenciar, de silenciar e ouvir você também é muito importante. E também a terapia. A terapia ajuda muito. A terapia ajuda na questão do autoconhecimento. E aquela pessoa que se autoconhece, ela tem mais capacidade de ser resiliente, de dar a volta por cima. Então eu acho que seria por aí. Muito obrigada. Eu encanto ela, né? Cíntia, você quer deixar teu telefone, alguma coisa assim? Ah, eu vou deixar a minha página no Instagram, pra quem quiser estar seguindo. Isso, entra na página. Entra na minha página, que lá tem meu contato, lá tem meu telefone, tem o WhatsApp. Então, assim, é arroba psicocintia.chiode. Lá vai estar. É, eu faço bastante postagens. Umas postagens, assim, bem gostosas, bem interessantes. É, quem quiser estar interagindo, perguntando, pode estar lá acessando. Muito obrigada, que Deus abençoe e sucesso pra você. Amém, eu que agradeço. E em breve estaremos aqui de novo. Isso, vamos discutir outros assuntos. Eu vou e volto já já com vocês. Música 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 Música